Eu tô foda Sai da frente ô PORRA Parabéns Não, parabéns o cara que tem tremão Beleza então Ah velho, beleza, beleza ratão Aí eu vou um passinho pro lado Oh Marano ilumina aqui, ilumina aqui Spock tem aqui Olha lá velho, meu deus cara Que saco velho Meu deus velho Meu deus Oh Oh Os caras espirrando Vai Nossa Marano cozinhou a carne e ficou cinza velho Mano olha que filho da p*** Nossa Ele só tá esfatado Deitou, não deitou Eu acho que de costas não dá nada Nossa alucinei, alucinei Por que o cara explodiu Ai Ai O Caralho Ai sim Ai se joga e raba Joga muito e raba Ai joga Ai joga Ai Vai falando Vai falando Vai falando Vai falando Tôninho Tôninho teve um problema no microfone Capitão Que que vai ser o primeiro andar na ponte quebrar e matar todo mundo Ah eu acho que ele fez isso aqui ó Ah Ah Só que será que é todo mundo Tem? Ah Tôninho Ah 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 Eu sei que eu não vou sozinho Ah Não Ah Vai logo Se mata aí logo Vai Vamos fazer um bagulho Caralho Os caras de criança Deu 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 Essa foi a ultima É Eu acho O legal que o cara colocou que o maluco segura a lançar Ah 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 Velho Vai se fode Fudido Atrás Atrás Ah 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 Aba Aba Nossa Nossa Filha da puta Filha da puta Nossa Sai Sai Chega 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 Caralho 25% Ah Não tá Olha aqui o tamanho da criança que vai te matar Ó Isso aqui ó Isso aqui ó Isso aqui ó O cara tá curcunda cansada O cara tá catar Mano Ah Aba Ah não Ele desceu É Agora vai ficar cheio Alguém tem sapato ai? O meu destruiu Raba Come devagar Ah Não 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 Não é velho Oh Fuck Ah Morri Morri Meu Deus Ah legal Morri pros ratos tio Ah da hora Quase morri Beleza Nossa Quase mano Vocês me empurram velho Fica aqui Fica aqui Fica pra trás Fica pra trás Fica pra trás Fica aqui Migre Moça Que perpare tio No Nossa Nossa Lou Só Posca Ah é brincadeira velho Não só Tadão É essa daí que era a magia que dava dano no cara? Eu ia se foder Gabo Caralho tio Eu ia se foder Gabo Assertou OH 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 LOUCO A gente miaou HERO Pra meden não tem nada aqui Pra meden também não tem nada Nossa xaparam O carro ta aqui e Ontario Imagina ravar um video cagando na boca da sua amiga Haha E monetizar A rota é pra ca Aqui vocês botaram Mas ele ta olhando AH NО Porra synthes Abraaaaaaçooo Abriu a portealha, não abriu Mano, como é que volta pro começo, porra? NÃO Excuse me Excuse me Nossa, mano, que isso, cara? Não consegue esperar o fogo parar, meu AAAAAA Meu Deus, ah, pronto Selbst me Tá esencostando no rival Tem que ser o Melby né Aaaaaaac AAAAAA Tomo, vai, fica ai, porra Ai, ai Tenho experience, gam Não, 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 é claro Que jogo bom Que jogo bom, mano Esse jogo é tão bom que ele tinha que ganhar Game of the Year 2 anos seguidos Não lembro isso aqui Caralho Porra, velho Ah, o Galo canta, meu pau, levanta Ih, os caras não quer entrar não, Turing Vambora, vambora Você não sai da frente, cara, do lado Ah, Gabu, para Sério, você morreu pro choque, velho O cara morreu pro choque Que moleque vermelho Ah, para, Gabu Para, Gabulitio Nossa, Gabu, que moleque porco do caralho É, agora foi eu Descubitei aqui, a firmezão Sujo Ah, vai tomar no cu, mano Nossa, eu tinha passado, velho Vai, Maranã, abre, 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 abre Fecha a porta como entrar Meu Deus, Maranã Ah, beleza Ah, beleza Não, a porta não fechou Não, ele clicou Não, ele clicou Ah, o Gabu não agrou Ah, não é possível, o Gabu Ah, o Gabu Ah, o Gabu, você é burro aí, mano Nossa, o Gabu é muito burro O Gabu, o Gabu, o Gabu Tá fechando, tá acabando o tempo Meu Deus, ó, 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 ó O que eu tô tentando fazer pra descer aqui Ah, não é possível que ele me mata Putada, ele é gigante Não, 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 não Eu tento voltar Mas é que eu não tenho nenhum pote Nossa, eu nem vi que o bicho tava aqui, tio Só pra facilitar o acesso ao negócio do outro ponto Vai, Maranã Vai, Maranã Foi eu que eu cheio, hein, caralho Aham, é, é, eu esqueci Deixa eu voltar Nossa, morri Do nada, um franco, cai do meu lado Deve ser um boss merda Ah, é nada Caralho, dois Crucible Fala aí que ia ser foda Beleza Não é o bicho, mano Ah, já vou aproveitar, vamos já Ah, mano, tô brincando, é curtida também MPB é funk, sertanejo Ah, Mozart, vai tomar no cu, Mozart Irmão, música popular brasileira Você vai nos Jogos Universitários Toca Caetano Veloso ou MC Pipoquinha Música popular brasileira, brother Tá no nome, porra Ah, tomar no cu, porra Mas você botaria na Pipoquinha, Mozart? Porra? Ai, caralho Nossa, ele encurou Não Tio, Gabo Nossa, mano Não, rapaz Que? Não, então O que? Fugou, hein Vamos, vamos, porra Não tô se corretil O que você tá esperando, velho? Ah, mano Ah, fui de lá Peguei a referência do pai Peguei a referência do pai Ah, beleza Vai, tá bom, hein Vai, já tá por último, já Ué, meu tá preto ainda Legal O que é isso? Ué Tá certo No nível eu tava preto? Não bate, nem pô Não, não, não Vai, não Ah, tio É brincade Nossa, eu odeio o Gabo Eu odeio o Gabo Não fui eu que travei, não Se alguém ia me colher atrás Ah, mano, na moral Vai tomar no cu, velho Ah, Tony Tony Ah, Tony Ah, Tony Ah, Tony Ah, Tony Ah, Gabo Você é muito burro, Gabo Sério Ah, tio O bagulho do Gabo Ele tava de outra vez Eu falei É que ali é muito mentiroso Toninho, a próxima travadinha que cê der Nós morre, pô Ah Tô Nossa Tem uma Sombra 8 aqui, ah, caralho Opa, onde? Tipo, você saindo do Stalkic Vocês estão seguindo a direita e vai Basicamente Mas onde que é? Ali naquele lugarzinho? Aqueles escombros? Naqueles escombros Mas não no principal Mas lá pra cima mesmo É um lugarzinho que cê tem que subir Aqui, ó Ah, tá Não é aqui, não é aqui, não é aqui Aqui é uma coroa de cogumelo Eu falei que não era no principal, caralho Que não era no principal, onde que é? É lá atrás, caralho, meu Deus Não tem mais pra onde morrer Deixa eu descer lá É, mano, a gente precisa Se você não sabe falar pra onde que é, então Meu Deus, eu falei É lá onde estavam os escombros Não no principal O que tá mais atrás É que não tinha nada pra trás Ah, a gente subiu Beleza Meu Deus, é como Como que cês não viram esse lugar aqui, velho? Onde cê tá, olha É qual que é a parte de NÃO É NO PRINCIPAL Que vocês não entenderam Ah, tá bom, cara Beleza Ah, mano, não Tá louco Não é possível Legal, tá certo Não é possível Tá certo Aê Eu já sabia que não ia mudar nada na sua vida Que cê tá fortíssimo É, mudou nada, né, Tonin Agora, a minha vez de sentar na bonfire Água de chuca Água de chuca Sabe quem fez esse mesmo barulho em 11 de setembro? Cê é o suporte, olha 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 O bom é que aqui tem sanipar Água tratada já, né Puta que pariu Esse bicho tá com cara de ser muito forte, mano Que porra é essa, rapaziadinha? Que porra é essa, rapaziadinha? Bora aí Mano, eu tô aqui embaixo Desceu, desceu Ah, mano, não é possível Ele pulou mais Mano, eu não sabia que era uma queda, mano Que porra Eu achei que era... Caralho, tio Se eu vender agora, os caras vão pagar 40% do valor Ah, tá Meu Deus, errei É rapaz, eu acho que alguém foi de base É Nossa É, não A gente tem que ser ele aqui, pô Não Dropa um item Não Não Dropa aí, que eu sou Não se vá Quando terminou a partida, eu vi Ah Não Sai, mano Tá cheio de ideia pra você, irmão Não Não Ah, olha aí Dropa aí Não, não Não, não Não, não Não precisa de mais Mano Chega, chega Mano, agora eu queria... Eu queria muito pegar esse mapinha aqui que eu pinguei ali Muito Eu Eu não sei como é que pega Boa amarela Nossa, é mesmo, ó O Royce Nossa Tecnicamente, dois e meio Ah, então tá Meu Deus, eu viro um cavalo, velho Ai, ai Mano, o Melby tem o quê? Dois de vida? Então Ô, irmão Cê tá louco, eu tô com 1.500 de vida, família Eu já tô indo lá pra frente, porque a cara nem sabia Eu também, tô ruxando Eu também, tô ruxando Eu também, tá muito forte NÓ Tem... Me ajudar a pegar Nossa, velho Pra frente Ah, Marano, cê não é incompetente assim, né mano? Ele é, ele é, ele é NÃO 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 Não, aí cê foi brincalhão Caralho, velho É, 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 é os palmas Olha, cê não para Que isso, que isso, que isso Caralho, chega Caralho Eu não tenho vida pra isso não, mano Pera aí, que agora é o pai É, eu acho que não é biotease também Meu Deus, ai, veio o Poison Ah, morreu Morremo Beleza, jogo Não, esse jogo é maravilhoso, cara Nossa, eu achei que cê tinha matado Vai, calma que eu tenho que voltar aí Ai Ah, bicho bom Lindo Jogão É Morreu também, né? E o bicho é rápido Não se a gente pular ali Aqui, aqui, vai ter que pular Nossa, vai ter que pular Não, aí, pula dois primeiro E fica olhando pra ele Caralho Nossa, morreu Minha, minha lanterna vai apagar Cadê aí, Marano? Minha lanterna acabou Tá, mas tu fica olhando então, pelo menos Onde é que eu faço o pulo? Peraí, o pulo é aqui, ó Galera? Alguém? Não consigo pegar do chão Nossa, tô Ah, pra cá Ah, Marano, Marano, Marano Elumina aqui que o pai vai resolver o problema Vem cá Que beleza do caralho, hein? Sim Nããããããão Nãããão Meu Deus Não, acho que por causa do Goiânia as bate Aperta o direito, aperta o direito Não, é porque tem item na minha mão e na mão do Marano também O outro vai ter que abrir a chave Nãããão Rapaziada, já tem os cachorros já. Então, aconteceu um acidente ali embaixo. Não, 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 não... Ah, não. Acabou? Não. Como que eles me escutaram? Microfone Você não morreu mano Você morreu por slime Mano, não dava pra ver o slime Cuidado rapaz Meu Deus, não é pra cá Peraí 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 Não é pra cá, não é pra cá não Não, não, não Nossa, nossa, nossa Só sai Só sai Cuidado, cuidado, cuidado Zambir Ele só não é mais um mano Porque ele é um só mano Peraí Próxima série da Netflix Ai Ai Não 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 Ele não atraiu né É claro Nossa Nossa Parabéns, parabéns Caralho, você é muito burro velho Ele veio pra mim porra Sai, sai Só sai então Rápido, rápido, rápido Rápido zumbi Rápido zumbi rápido Não é perreste Não, ele entorrava aqui. Opa! Não tá. Vai, vai, põe o item, né? O meu sorriso. Eu tô morrendo mais. Eu juro pra você, velho. Essa é a pior música que eu já escutei no dia. Mano, para de me seguir, velho. Para de me seguir. Para, para de me seguir, velho. Para, por favor. Mano, de quem que foi a ideia de dar a porra de um rádio pro Marano? Eu te banhei do Discord, mano. Caralho, parece um baseadão, mano. Caralho, parece um baseadão, mano. Beleza. Não, eu morri. Não, não eu morri. Vem, vem, rala. Vem, vem. E aí, se ela tá no chão... ah não 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 calma olha no ai caralho então estamos no caminho certo parece que sim acabou me guia não fica olhando para trás ai ah não ah não 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 meu deus que que ta acontecendo não caralho eu vou tentar abrir a saída ai eu saí vamos descobrir então ai 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 que cara me surpreende que a gente até agora não teve ideia de colocar isso aqui O que é isso? Fica da porta! Mano! Ah, mano! É perfurar tipa, não sei o que eu acho! Ah, mano! Tô tendo uma péssima primeira experiência! O moleque tá chovendo, rapaz! É zoado pelo choque? Fica... É, costuma alagar! Ah, não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Falou, cara! Não, 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 não! Filha da puta! Falou, abraço! Tem que pular no último segundo, hein, rapaz! Calma aí, Calma aí, Calma aí, Calma aí, Léo! Não! É! Boa, Maré! Puta! Isso aí, Maré! Ó, explica! Você caiu ou assim? É, né? É, né? É, né? É, né? Cala a boca! Cala a boca! Tem! Tem! Ah, não! Aproveitar os segundos de silêncio antes dele entrar! Nossa! Que que é isso, mano? Que que é esse bicho mais? É ruim, não! É ruim! Não! Ai, a... Léo, me segue! Corre, porra! Corre, porra! Ai, que susto do cara! Não, mano! Não, mano! Não é por aí, mano! Entra, vai! Aaaaaaah! Tô caaaah! Não é pra cá, não, rapaz! Ai! É pra cá, é pra cá! Eu tô trancando! Aaaaaah! Aaaaaah! Não é por aí, mano! Não é por aí, mano! Tem outra... Tem outra saída! É, eu escuto a outra, Léo! Aaaaaah! Entendi! Aaaaaah! 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 Chega, 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 chega! Não, peraí! Não! Falou, não! Põe que a gente ganhou 5 contas a mais nessa brincadeira! Aaaaaah! 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 Que porra é essa ali aqui? Aaaaaah! O que é? O Gabu tá por aqui, entra logo! Não! Peraí! Cura, 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 cura. Vai 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 vai! D diga, 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 diga! Não!